João Garcia, presidente do Aquidauanense, time está de volta à Série B, é um dos postulantes à vaga, presidente? Não, nós lutamos para isso, toda vida que a gente entra numa competição, a gente não entra só para participar, a gente entra para ganhar, e é isso que o Aquidauanense vai fazer. Ficou por bom tamanho o jeito de disputar o campeonato dessa vez, com nove, sete equipes, turno único? Turno único, sim, nós levamos um pouco de azar que pegamos as três equipes mais longe, que é o Chapadão, o Ivinema e o Biratã em Dourados, mas tudo é dentro de campo, não adianta, você joga em casa, joga fora, se você não tem time, você perde em qualquer lugar, se você tem time, também ganha em qualquer lugar, então vai depender muito da equipe que a gente vai montar, e nós acreditamos muito que vamos colocar uma equipe boa para que a gente possa se classificar para a Série A. Pelo campeonato, o campeonato 1, dá para ter algum lucro ou não? Não, não, o campeonato, ainda mais da segunda, é um campeonato com muitas despesas, porque não tem pago pelo governo nada, a gente vai tentar brigar, mas não tem, então é um campeonato bastante elevado, para disputar esse campeonato, portanto, por isso que nós jogamos turno único, para a despesa ser menos, mas assim mesmo vai ser muito, o custo vai ser muito alto. Como é que vai ser o apoio de Iaquidauana para o time? É, nós vamos, como o prefeito nós já falamos, ele vai dar uma mão, né, e a gente vai correr atrás aí das empresas, de outras coisas, para que a gente possa fazer, para tirar o mínimo possível do bolso. Obrigado. Obrigado.